Fala família vascaína, fala meus irmãos vascaínos, olha eu aqui de novo, canal Vasco Rádio, aqui amor. Agora chegando aqui bem rapidinho pra falar da atual situação do nosso atacante, nosso matador argentino, Germancano. Será que ele permanece no Vascão? Será que ele vai embora? Será que tá fazendo as malas? Será? É, rapaz, é melhor o Vasco abrir o olho, hein? Vamos chamar a vinhetinha, eu vou trazer a matéria, eu li, preparei aquele áudio maneiro, pra você depois da vinheta, valeu. Vasco Rádio, aqui amor. Apresentação, Mário Alves. Muito bem, galera, vamos lá rapidinho, sem enrolação, por aqui Mário Alves, sona aí, ó. Vasco Rádio, aqui amor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos rapidinho falar aí da situação de Germancano, é, rapaz, o Cano que nos próximos dias poderá assinar um pré-contrato, né, com outro clube. Por quê? O contrato dele com o Vasco vai até o fim do ano e até agora não houve uma renovação, né, essa parada toda que a gente tá aí, nessa expectativa, porque é praticamente o único jogador que, não é o único, claro, tem mais dois ou três que prestam, mas ele é o jogador mais eficaz do elenco vascaíno, que é um elenco pobre, fraco, time ruim, e ele é um dos poucos que escapam. Então, a gente precisa abrir o olho, tem gente de olho, claro, quem não estaria, quem não quer o Germancano no seu ataque, né, qualquer clube do planeta gostaria. Os europeus não o pegariam por causa da questão da idade, mas o cara é matador demais, precisa de poucas oportunidades para detonar geral. Então, matéria na tela, e eu tô voltando já já. Sondagens sobre Cano pairam em São Januário. Agente do jogador aponta a projeção para futuro do atacante. Reportagem conversou com o agente de Cano, que foi enfático e certeiro sobre os rumos que o jogador terá para a temporada. A situação de Germancano com o Vasco segue preocupando os torcedores vascaínos. Tendo em vista que o atleta tem vínculo com o gigante da colina até o final do ano e pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe em alguns dias. O jornalista Fábio Torres, do portal vascaíno.net, entrou em contato com o empresário do centroavante, José Constanço, para entender como anda o processo de renovação. Constanço foi direto e enfático ao conversar com a reportagem. O empresário não teve receio em logo bater o martelo sobre a situação do jogador. Ele fica no Vasco, disse o agente, que ainda afirmou que a negociação para a extensão do vínculo segue em curso. Atualmente, Cano é o principal jogador do Vasco, com a ausência do Lendo Castan, assumiu braçadeira de capitão. Referência de gols na equipe Cruz Maltina, seus números já o qualificam como um dos artilheiros da história da colina. A liderança dentro do vestiário tem chamado bastante atenção no clube, que aposta no jogador como um dos pontos focais da retomada da equipe rumo à Série A. Cano foi especulado no São Paulo recentemente, mas pelo que afirmou o agente do atacante, a negociação está fadada ao fracasso. O desejo do atleta é continuar brilhando, trilhando seu caminho em São Januário, onde é muito adorado pelo torcedor vascaíno. Tá aí então, família, tá aí meus amigos e meus irmãos vascaínos, palavras aí do José Constanzo, né, dizendo que o Cano fica, aquela coisa toda. Cara, eu só acredito vendo. Quando falarem, o Vasco renovou com o Germancano, tá tudo certo, renovou aí por mais duas, três temporadas, não sei. Até então, eu estou muito desconfiado já há muito tempo que esse cara vai acabar indo embora. O cara fica correndo igual um maluco em campo, coitado, a bola não chega. Aí acaba se cansando, se desgastando, já não é mais de um garoto, pode estar correndo errado, porque a função dele não é ficar correndo igual um maluco pra lá e pra cá. Ele tem que receber bola no pé, bola em lançamento, bola em profundidade, bola dentro da área, mas o clube, o Vasco da Gama, tem um time fraco, um elenco horrível, e o Cano fica ali perdido, como diria o outro, mais perdido do que cego em tiroteio, ou mais perdido do que surdo em bingo. É brincadeira o que fazem com esse cara. O cara tá abandonado ali no ataque do Vasco. Então, cara, o que a gente pode fazer? A gente espera que o elenco melhore, que cheguem novos jogadores, né? Como o Benítez fazia, municiava, dava munições pro Cano. Não eram muitas, mas pelo menos pintava uma bola ou outra ali. Agora tá difícil, cara. Então, tem gente de butuca, gente de ouro, né? Butuca de ouro e tal no Cano, porque é um tremendo matador. Então, muita gente quer um cara como o Germancano. E o Vasco tem esse cara nas mãos, mas essa gestão golpista, corrupta, incompetente, burra, aquela coisa toda que a gente já sabe até agora, não renovou com o nosso matador, que já, inclusive, entrou pra história, né? O maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século, aquela parada toda. Então, a gente precisa fazer de tudo pra que esse cara fique, permaneça em São Januário. Porque, se depender dos golpistas, mais uma vez, estaremos ferrados por esses vagabundos incompetentes. Galera, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Se já tá inscrito, beleza? Cheio de bola. Caso não esteja, dá aquele pato Donald no sininho. Assim você não perde nada do que rola por aqui. Por aqui, Mário Alves, canal Vasco Rádio. Aqui, amor. Tô ficando nessa. Vasco, aqui é amor. Muito amor. Valeu, família. Abraço. Tchau.